Música Enzio Pradet Russo Governo, ato cria fatin onde acumula ema nebem o moras mental. Diritor Organização Não-Governmental Pradet Terçanei, a motocose simpino alfela, ala encontro o vice-primeiro-ministro Mariano Asanami Sabino, onde apresenta serviço sira-nebem sira-ralo durante o liu e a área social na justiça. E a oportunidade, sira-nos-russo, a vice-primeiro-ministro, ato apoia o de Harri Uma Mahonida, ato acumula ema moras mental, sira, no nesira-la-bele-toba-ia-dala-ninim. É a plana, mas apoiamos esse governo para espaçurar orçamento, ato constrói facilidades, arranja equipamento, depois precisa arranja recursos humanos, especialistas, ato enxerar pelo atendimento. E tem a plana, mas precisa retornar-nos, sira, ano-india, sira-nei plano-governo-nei para reforçar o plano-nei-sair ali. A plana apresenta bebê-gana, advoca bebê-gana, vai ter no governo, só a filha fala que vai ter no governo, ato que ele está no renaissance até a cidade. Caso ser o que é prioridade que lá é. Vice-primeiro-ministro, ministro corredor de assuntos sociais no Ministro de Desenvolvimento Rural no Habitação Comunitária, Mariano Assanami Sabino, até tem, se coopera o pradete onde cria uma Mahonida. O ministro da Justiça respondeu e mantém a fatim, anula a tomada sira-nei, mantém a fatim para, e é uma carta anulação da falha e decisão da falha, e também sira-nei, contrato para 10 anos, e sira-nei função importante teve na fatim para o Estado. E não dar BPM, não é responsável de assuntos sociais, mas se coopera, se serviço muito para lá, vai. Fatim sira-nei na fatim, sira-nei, é uma acordo com a lei própria. Tua idade dos provisórios, Rússi Fulão Maio, Tinané, Ema Romorra Ximental e a Território Nacional, Amuto Crihontolo, Atos Ida Hatnolesinhat. Agostinho da Costa, Romalto Neves, Jemen.